Livaldo, vamos a Brasília, vou falar com o Délio Rossi, ele está em Brasília, vai trazer informações aqui para nós. Délio, mais uma vez, de volta aqui ao nosso Jornal do Piauí. Entrou mais cedo falando da história do teste do presidente Jair Bolsonaro positivo para a Covid-19 e agora traz mais informações aqui para nós no Jornal do Piauí. Délio, quais são os assuntos que tem mexido com Brasília nesses últimos dias? Daqui a pouco nós vamos falar de Ministério da Educação, aqui inclusive com a fala do senador Hugo Napoleão, ex-governador Hugo Napoleão. Mas, Délio, é com você. Boa tarde. Joelso Jordani, boa tarde mais uma vez para você, para o Livaldo Barbosa, boa tarde a todos. Olha, eu vou destacar, Joelso, uma matéria muito importante que vai ser discutida hoje na Câmara e que tem um impacto em todo o país, mexe com a maioria da população brasileira. É a medida provisória 934 de 2020 e que prevê a dispensa para escolas e universidades do cumprimento da carga horária padrão. Essa carga horária, hoje, conforme a legislação em vigor, é de 200 dias letivos, aliás, 800 horas a aula por ano. E essas horas aulas precisam estar diluídas em 200 dias letivos. Mas aí, por conta da pandemia, viu, Joelso e Livaldo Barbosa, não vai ser possível cumprir essa carga horária. Então, essa medida provisória vem exatamente para dispensar escolas e universidades deste cumprimento. A deputada Regiane Dias, do PT do Piauí, que faz parte da Comissão de Educação da Câmara e que vem acompanhando de perto essas discussões, ela falou um pouco mais sobre essa medida provisória, sobre os prejuízos que os estudantes brasileiros podem ter aí com a pandemia e também sobre o adiamento, possível adiamento do Enem que pode ficar para o próximo ano e, inclusive, pode acontecer no meio de maio. Vamos conferir um trecho do que falou a parlamentar piauiense. O que eu destaco de mais importante é com relação ao início das aulas presenciais. Então, ficou já na primeira votação, ficou certo que os estados terão autonomia nesse novo calendário escolar. A nossa preocupação também é com relação, por exemplo, ao Enem. Então, nós vamos apresentar, enquanto o partido, o Partido de Trabalhador irá apresentar também um destaque para que a conclusão, ou seja, as provas do Enem, seja feita depois de concluir os dias letivos. Ou seja, não tem como concluir esse ano por conta da pandemia e os alunos não poderão ficar prejudicados. Tanto é que foi feita uma enquete ouvindo os alunos que irão fazer o Enem e a maioria decidiu o que seria melhor para maio. O esforço nosso ali na Câmara, portanto, é exatamente de que não haja prejuízo. Sabemos que todo o conteúdo que deveria ser abordado ainda nesse ano, claro que vai ficar prejudicado. Mas também a MP, ela permite que esse conteúdo, que não foi possível esse ano, seja abordado também no próximo ano. Então, significa dizer que com certeza será muito mais puxado o próximo ano. Joelson, eu quero destacar esse último trecho aí da fala da deputada Regiane Dias, quando ela disse que a medida provisória permite, vai permitir a dispensa do cumprimento da carga horária padrão. Mas isso, Joelson, vai levar em conta também que no próximo ano deve ter uma compensação. Quer dizer, os estudantes este ano não vão conseguir dar conta de toda a carga horária programada para 2020, mas vão ter que compensar, então, esse conteúdo em 2021. Portanto, em 2021, ainda um reflexo aí da pandemia, um calendário aí mais puxado e podem ter muitas aulas extras para, então, suprir essa necessidade, Joelson.